Música Vai destruir, vai! Vamos lá! A de Deus! A de Deus! Vai destruir, vai! Vamos lá! Música Campeão do Cautri, do Borel e do Cassino A de Deus! Sai destruindo, vai! Vamos lá! Campeão do Cautri, do Borel e do Cassino A de Deus! Sai destruindo, vai! Vamos lá! Campeão do Cautri, do Borel e do Cassino A de Deus! Sai destruindo, vai! Vamos lá! Campeão do Cautri, do Borel e do Cassino De Deus, sai destruindo, vamos lá! De Deus, sai destruindo, vamos lá! De Deus, sai destruindo, vamos lá! Campeão, 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 campeão Do Cautri, do Borel e do Cassina, de Deus, sai destruindo, vamos lá! Campeão do Cautri, do Borel e do Cassina, de Deus, sai destruindo, vamos lá! Sai destruindo Sai destruindo Campeão do Cautri, no Borel e no Cassino De Deus, sai destruindo Campeão do Cautri, no Borel e no Cassino De Deus, sai destruindo Campeão do Cautri, no Borel e no Cassino De Deus, sai destruindo Campeão do Cautri, no Borel e no Cassino De Deus, sai destruindo Vamos lá! De Deus, sai destruindo